Música A gente fez um tour, como o tempo era pequeno, a live é muito dinâmica, a gente não mostrou o museu inteiro, né? Nós temos um pouco mais de 10 espaços musealizados, a gente deu uma pincelada na metade, foram 5 espaços. A gente mostrou a sala dos prefeitos, contou a história e a importância dessa sala enquanto salão nobre, a gente mostrou o mercado, o nosso patrimônio material, saberes e fazeres dos nossos fármacos, da nossa gastronomia, a nossa carpoteca que mostra os nossos frutos, o herbário, a sala de arqueologia tão importante, tão importante conhecer o passado, refletir no presente para não errar no futuro. Um carinho especial que eu tenho, não poderia deixar de mostrar pela sala Tiago de Mello, que é a nossa pinacoteca, a coleção de quadros e obras de arte do museu. E finalizamos um jardim do museu, que é um espaço aberto, tão bonito, entre duas ruas de importância histórica ímpar, que são as ruas Bernardo Ramos e a avenida, comecinho da avenida 7 de setembro. E o museu está à disposição. Parabéns para quem realizou essa live. O pessoal estava morrendo de saudade e a gente está aqui cumprindo a nossa missão. Legenda Adriana Zanotto